Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês todos, que Deus faça resplandecer o rosto, a sua face na sua vida, receba paz, receba vida, você que crê na palavra de Deus, você que crê no Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, receba dele agora a paz, a segurança, a certeza. E, aliás, por falar em segurança, deixe-me falar uma coisa para vocês, um dos segredos, um dos grandes segredos da fé, muito forte isso. Ontem, nós falávamos sobre quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele primeiro nos convence do nosso pecado, depois nos leva a alcançar, pela fé, a justiça de Deus. Então, ele convence do pecado, ele convence da justiça, quer dizer, você passa a viver uma vida correta, uma vida íntegra, que agrada a Deus. E, finalmente, ele convence do juízo, ele faz com que a gente viva no temor do Senhor, porque a gente, não se esquecendo, não se esquecendo que o dia do juízo virá, cedo ou tarde, então a gente vai viver com temor e tremor com respeito à palavra dele. Mas, hoje, nós queríamos que você soubesse que o segredo, o segredo da fé, e quando eu falo segredo da fé, não é eu, mas Jesus, quando eu falo, quando nós mencionamos a palavra de Deus, o segredo da fé, nós estamos nos referindo à vida de cada um de nós. A sua vida, minha vida, nossas vidas dependem da fé. Dependem da fé porque o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno por quê? Porque o mundo vive em dúvidas. O mundo vive na dúvida, com medo, insegurança, ansiedade, preocupação. Quantas e quantas são as pessoas que têm vivido uma vida indefinida? Isto quer dizer, quantas pessoas vivem uma vida entre o sim e o não. Não é verdade. Você, por exemplo, que está nos assistindo nesse momento, que, de repente, você está preocupada, preocupada com o dia de hoje, preocupada com o dia de amanhã, você está ansiosa por isso, por aquilo, por aquilo outro. Então, você vive numa indefinição. Essa indefinição é diabólica. Isso mesmo. Não quer dizer que, com isso, o diabo esteja com o seu corpo, no seu corpo, não. Mas quer dizer que, se você não definir as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos, se você não definir-se diante do sim ou do não, fazer a escolha sim ou não, você vai sofrer as consequências da dúvida. Porque o diabo, nós falamos essa semana, o diabo trabalha com a dúvida. Mais nada. O diabo só trabalha com a dúvida. O diabo não trabalha com aquele tridente para espetar nas pessoas. Não. Ele não tocou em Eva. Ele não tocou na Eva. Ele apenas deu uma sugestão, deu uma ideia, falou algo que trouxe dúvida, que suscitou a dúvida. E a Eva, então, caiu na armadilha. Jesus falou, nem só de pão o homem viverá. Lembra que nós falamos sobre isso? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, a nossa vida tem que estar pautada, alicerçada, numa definição. Aí que está o grande segredo da fé. Muito forte isso. Muito glorioso. Porque a nossa vida depende disso. Jesus disse assim, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal, quer dizer, do diabo. Onde houver dúvida, ali tem a mão do diabo. Tem a ideia do diabo. Tem o pensamento do diabo. Onde houver dúvida, que quer dizer, indefinição. Onde houver uma pessoa indefinida, o diabo está ali suscitando dúvida, medo, preocupação, ansiedade, etc, etc, etc. Ora, minha amiga e meu caro amigo, você veja que por causa dessa palavra de Jesus, nós temos um norte, nós temos uma direção para a nossa vida. Para a gente pautar a nossa vida. Seja sim ou seja não. O que você vai dizer? Ah, eu vou dizer sim. Tá bom, então vai nessa fé. Não, eu vou dizer não. Então vai nessa fé. O problema é quando você fica entre o chove e não molha. Meio barro, meio tijolo. Isso aí mostra que você é fraca, fraco, débil. Você está correndo o risco de perder a segurança que é a fé. Então, você tem que se definir. Você tem, ou melhor, nós temos que nos definir, no sim e no não. Porque da nossa definição vai depender o resultado da nossa vida. Da nossa escolha vai depender os frutos que nós vamos colher. Seja o vosso falar, quer dizer, seja o vosso pensar, porque quando a gente fala, a gente pensa. Seja o vosso proceder, o seu comportamento, seja a sua atitude entre o sim e o não. Ou sim ou não, não é entre os dois, não é? Ou sim ou não. Porque o que passar disso, se vier dúvida, aí tem a mão do diabo. Isso é extremamente importante para que nós venhamos nos conduzir nessa vida. Porque a qualquer momento, todo momento do dia, você tem que fazer uma escolha. Você senta na mesa, você vai escolher o que vai comer. Você sai para fazer compra, você tem que saber escolher o que você vai botar, a roupa que você vai usar. Dependendo do lugar que você vai, você vai botar uma roupa. Não é? Você vai ter que escolher a roupa. Quando você sair fazer compra, você vai ter que escolher. Quando você for ao médico e o médico perguntar alguma coisa para você, você tem que ser definido. É isso? Ou então não é isso? É uma coisa ou outra. Você não pode tomar decisões em cima da dúvida. Porque a dúvida é do diabo. Se você pautar a sua vida na dúvida, você com certeza vai perder. Não existe coluna do meio. É isso mesmo. Na vida, não existe coluna do meio. A coluna do meio é do diabo. A coluna do meio é do diabo. Entre o sim e o não, disse Jesus, procede do mal. Você sabia disso? Entre o sim e o não, pessoa que é indefinida, ela está sendo cerceada, inundada da dúvida. Só isso que o diabo precisa. Ele só precisa de um pouquinho de dúvida. Mais nada. E você verifica que o mundo jaz no maligno, não é verdade? O mundo jaz no inferno. Justamente por isso. Porque fica entre a dúvida. Fica entre o sim e o não. E Jesus, ontem nós falávamos sobre o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. que quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Olha só que coisa forte. Ele vos convencerá. Quer dizer, vai definir o pecado, vai mostrar o pecado, vai mostrar, apontar o pecado, para que a pessoa, então, entenda que ela está errada, que ela tem que se converter, que ela tem que se arrepender, que ela tem que se entregar para Jesus, para que, então, ela venha a ser justificada por essa fé e, consequentemente, ande no temor do Senhor, que é o juízo. Porque ela fica pensando, no dia do juízo, ela vai andar no temor do Senhor, quer dizer, na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Mas Jesus fala outra coisa interessante. O que passar disso vem do mal, vem do maligno, vem do diabo, com respeito ao sim e não. É aquela criatura que fica em cima do muro, entre um e outro. É aquela pessoa que não se converte, mas também não vive no pecado, digamos assim. O que adianta? Jesus, quando disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá. Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Em seguida, ele disse assim, seria bom até a gente ler o texto, porque ele é muito importante. Deixa eu achar aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 35, se eu não me engano. Diz assim, olha só. O Espírito Santo, quando vier, ele convencerá da justiça, convencerá do juízo, mas antes convencerá do pecado. Vamos ver aqui. Vai meditando. É seis. Não. Desculpa, meus amigos. Esse versículo que eu falei ontem. João, capítulo 16, versículo 8. É esse o versículo. João, capítulo 16, versículo 8. Não. É. Graças a Deus. Você fica triste por estar esperando aqui. Mas é isso aí, minha filha. Eu quero dar o melhor para você. Eu quero que você venha aqui, tá? Então, é João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, olha só, do pecado, porque não creem em mim. Só pelo fato de a pessoa não crer no Senhor Jesus, crer no sentido assim, assumir a fé, casar com Jesus, conforme nós falamos ontem. Só pelo fato de ela não crer no Senhor Jesus. Mesmo que ela não viva no pecado, na prostituição, no roubo, na mentira, no adultério, no assassinato, essas coisas todas. Ainda que ela viva uma vida reta, mas se ela não crer em Jesus, já está pecando. Porque Jesus foi o presente de Deus, foi a oferta de Deus. É a oferta de Deus para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, então, o que define a fé de uma pessoa? O sim ou o não? Aprenda a viver assim, aprenda a pensar assim, aprenda a conviver com as pessoas e ter sempre dentro de si o pensamento. Sim, sim, não, não. Então, você conversa com as pessoas e é por isso, minha amiga, aqui para nós. Sabe aquelas pessoas fofoqueiras, aquelas pessoas que vêm com conversas bobas, vêm falar de artistas, vêm falar de jogadores, vêm falar de futebol, conversa mole para boi dormir, conversa que não leva nada, nada, absolutamente nada. Então, esse tipo de conversa, esse assunto amarelo, anêmico, deve ser evitado para que você não venha corroer, corromper a sua fé, a sua definição. Porque viver na fé, viver na certeza, viver na fé, viver na segurança, viver na fé, saber, ter certeza que o Espírito de Deus é conosco, confirmando a palavra que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não importa, quando a pessoa, por exemplo, recebe o batismo com o Espírito Santo, ela tem essa segurança, ela é segura, ela é segura porque o Espírito de Deus dá essa segurança. E não é uma segurança passageira, não, é uma segurança permanente. E por conta dessa segurança permanente, ela é feliz, ela é segura, ela é firme na sua fé, ela sabe o que quer, ela sabe o que quer e persegue o que ela quer, por conta de ter uma convicção pessoal que o Espírito Santo lhe dá. Então, minha amiga e meu amigo, Deus trabalha com a fé. O diabo, por outro lado, trabalha com a dúvida. A sua vida é ruim, é de má qualidade, porque você vive na dúvida, na insegurança, na certeza, na incerteza. Quando você tem o Espírito Santo, você trabalha com a fé. Mesmo nos momentos difíceis, porque o Espírito Santo não nos dá a fé só para conquistar mundos e fundos, não. O Espírito Santo nos dá a fé, até para perder. Você sabia disso, que existe a fé para perder? Você sabia disso? Porque muitas pessoas, quando ganham, ficam felizes, alegres, ficam para cima. Mas quando a pessoa perde, ela fica para baixo. Mas quem tem fé, quem tem o Espírito de Deus, tem fé para ganhar, tem fé para perder. Por exemplo, quando Jesus disse lá, se alguém lhe ferir numa face, dê a outra face. Isso é fé para perder. Não é legal isso? Se você, por exemplo, for obrigado a andar uma milha, vai duas. Você está tendo fé para perder. Ao invés de andar uma, vai andar duas. Então, essas coisas, se você observar na Bíblia, você tirando, você fazendo uma peneirada, você vai descobrir que a vida se resume na fé. A vida se resume na fé, na decisão, na definição do caráter, da maneira de pensar. É isso aí. É isso aí. Por isso, por isso que quando a pessoa diz assim, ah, eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo porque eu falo em línguas. Mas se você olhar para a vida daquela pessoa, você vai ver que a vida dela não reflete aquela segurança. Ela é uma pessoa insegura, ansiosa, medrosa. Ah, bispo, eu estou há tantos anos na igreja, eu estou desempregado, eu estou com problemas econômicos, mas o Espírito Santo não guia. Quando você tem o Espírito Santo, ele não vai guiar você aos caminhos, aos pastos verdejantes, não é isso? Não é isso que você crê? Então, por que ele não está guiando? A pergunta. E eu não quero aqui fazer, levar dúvida para você. Eu quero que você venha se definir, venha saber, venha conhecer a si mesmo. olhar-se no espelho da palavra de Deus para saber quem é você, para você não ficar se iludindo, desculpa, você não ficar se iludindo com blá, 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 não. Ou você é ou você não é. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Então, se você faz uma autoavaliação, você se autoexamina e descobre que os frutos da sua vida, quer dizer, o resultado da sua vida não combina com o Espírito Santo, que é o Espírito da fé, então é porque não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo anda na fé. Fé para ganhar e fé para perder. Fé até para dar a outra face. Fé para perdoar. Você perdeu sua família por causa de uma mulher ou por causa de um homem que entrou, tirou a sua mulher. Enfim, você perdeu. Então, o que acontece? Se você tem o Espírito Santo, você tem fé para enfrentar aquela situação e para dar a volta por cima. Você não vai ficar choramingando, ficar contando para os outros a sua miséria. Não, de forma nenhuma, você vai dar a volta por cima porque a sua vida não está alicerçada, fundamentada nas pessoas, na sua mulher, no seu marido, no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos. Não, a sua vida está alicerçada na palavra de Deus, na palavra que diz sim, sim, não, não. Acabou. E aí você não fica esperando dos outros. Você espera e aguarda. E depende exclusivamente do Altíssimo para viver na fé, pela fé e de fé em fé. Eu acho que eu já falei muito. Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.